Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meu caro telespectador, mais uma versão que está em um programa, curso e alto programa, este nós chamamos aqui o nosso colega, o nosso convidado residente, o Cheikh Abdul Razak, diretamente da cidade da Beira, que vem nos trazer aqui uma aula de sapiência, um método de vida em particular que tem a ver com o islamismo, o islamismo, que é muito metodista, cauteloso em termos de prática de boas ações e impedimento de más ações. Este tema será interpretado mesmo com Molana Abdul Razak, que vem nos trazer aqui, e eu espero que não saia daí, deia mais likes, deia mais likes e subscreva-se ao nosso canal, não perca a oportunidade, porque nós sempre estamos na sua tela a trazer uma certa diatriz, uma certa, queríamos dizer, uma clínica de estudos de retidão de um ser humano, porque o ser humano tem que ter seu catálogo de vida, e um dos catálogos é este, atividade moral, atividade humanitária, que incentiva a prática de boas ações, e o impedimento também de prática de más ações, respectivamente. Com isso, nós contamos com o nosso chefe, Abdel Razak, a quem nós desejamos boas-vindas nesta casa, neste programa, e dizer assim, honra, serão, ali, como o nosso levo, recato. Molana, quer dizer aqui, incentivo de prática de boas ações, o que significa isso para si? Desde já, saudar os espectadores e os internautas em geral, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, e também ser grato aqui à comitiva por ter-nos dado o convite de estarmos presentes, para falarmos um pouco, ou então deixarmos um pouco o nosso conhecimento, acerca deste tema laboral, que é o incentivo de boas ações e o impedimento da prática de más ações. Respondendo à questão aqui, dada o que isto quer dizer? Incentivo de boas ações e impedimento de más ações. Em poucas palavras aqui vou dizer, apesar dos irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala incentivou bastante esta prática, ou então elogiou bastante o nosso povo, através desta grande qualidade que é impedir a prática de más ações, e incentivar as pessoas à prática de boas ações. Incentivo. E para si o que significa isso? Para mim, este detalhe de incentivar as pessoas à prática de boas ações, quer dizer, estarmos ligados, ou então induzirmos as pessoas sempre a fazerem o bem, a fazerem o bem e a afastarem-se do mal. Fazendo o bem, automaticamente, são se a distanciar do mal. Geralmente é assim. Quem faz o bem enquanto está presente na prática de malidade? Dificilmente. Mas há muita gente que no Islam dizem, não, os muçulmanos estão a viver num mundo de terrorismo, porque terrorismo é uma ação. E aqui, estamos a ver, tem alguns dizeres al-coranicamente que asseguram este pensamento, este princípio? Exatamente. As pessoas, geralmente, hoje em dia, acabam acusando o islamismo como se fosse uma religião que fomenta terrorismo. Mas, de verdade, esta religião, como a gente sabe, bem sabido, o islamismo preserva, é uma religião de paz, religião da paz. E Allah subhanahu wa ta'ala diz o que é sobre isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Cor'an, que vós sois a melhor nação. Por que somos a melhor nação? Por que Allah subhanahu wa ta'ala ilugiou a nossa nação? Por que esta grande qualidade? Vocês incentivam as pessoas a prática de boas ações, e vocês impedem? Somos boas ações, somos uma boa nação, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando estamos a cair um matinho, exatamente, vós sois os melhores povos. Melhores povos. Ok? Por que esta grande qualidade de impedir as pessoas a prática? Dizendo? Ma'aru wa ta'ala ilugiou a nossa nação. Exatamente. Este é o fio do pensamento. Exatamente. Esta grande qualidade, esta nobre qualidade de impedir as pessoas a prática de mais ações, e incentivar as pessoas a prática de boas ações. Isto que reflete é o que nos dá a sentença, ou o certificado de ser o melhor povo. Exatamente. Por causa desta qualidade, desta nobre qualidade. Por que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer no Cor'an? Ninguém duvida do Cor'an, são palavras diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estamos aqui sendo elogiados por esta grande qualidade. Incentivar as pessoas a prática de boas ações, e impedir as pessoas a prática de mais ações. Ok? E, estamos a falar do Cor'an, quando se fala do Cor'an, são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós temos um mestre que nos regula, ou que nos regulou, que é o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, que ele tem a dizer sobre o Estado. Você também, Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, incentivando também as pessoas, Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, disse o seguinte, quem dentre vós, ver uma prática, uma má ação a ser praticado, falhugai yirubiriadi. Que esta pessoa, impeça essa má ação, através das suas mãos. Se essa pessoa não conseguir, impedir, por causa da sua mão, então, falhugai yirubiriadi. Que esta pessoa, impeça essa má ação, falando para a pessoa, emestace com a sua boca, falando para a pessoa, diretamente falando para a pessoa, que esta ação, não é boa ação, para de fazer esta ação. E, Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, foi mais além, porque, ele, ele conviveu com as pessoas, viu como as pessoas seriam. Então, Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, disse, se mesmo, você não conseguir impedir, então, as pessoas, através das suas mãos, através da sua boca, então, fabilisar, fabilisar, calbi. Então, que esta pessoa, que eu fiz, esta pelucura, a pessoa, sinta alguma coisa, exatamente, sinta-se, no seu coração. E, Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, deixou um detalhe, e, e, Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, disse o seguinte, Estando fugindo de um problema, e você se esconder, se esconder, por baixo dos escombros, ali a sentir, esse sinal de fraqueza do iman, que era o mais baixo do iman, exatamente. Daí o recado, meu caro telespectador, a sentir demais, enfrenta, não lhe acosta o problema, aliás, não lhe acosta o assunto, mas enfrenta, conversa com o senhor muçulmano, explica, ensina a ele. E agora, falando nisso, eu queria aproveitar, uma pequena pergunta aqui. Existem irmãos muçulmanos, que quando recebem uma mensagem, negativa, ou que impulsiona, a difamação do irmão muçulmano, que impulsiona, a calúnia, e ele se sente feliz, logo faz o transpasso, para o outro, sem provas nenhuma. Será que, isso é uma boa ação também? Exatamente, é o que a gente está a conviver, na nossa comunidade hoje, a gente encontra um muçulmano, geralmente, eu digo isso, encosta mais na religião muçulmana, por quê? Porque nós somos os silvaños, somos a luz, somos a guia, é a humanidade, exatamente. Então, geralmente, a gente encontra irmãos muçulmanos, que eles estão a incentivar as pessoas, a prática de más ações. Eles, geralmente, encontram um majmã, um majlis, que as pessoas estão ali, conversando, ou tendo plano, de fazer uma má ação, ele está ali, dando opinião também. Ele está a fazer parte deste majmã, coisa que não deveria ser feita, coisa errada, que não deveria ser, mas quando é para contribuir para o bem, ele os dá. Exatamente, quando é para contribuir para o bem, se ele estiver ali, ele vem com o objetivo de destruir também, aquela boa vontade que as pessoas estão. Esse tipo de atitude, considera como prática de má ação. Sim, exatamente. e Allah subhanahu wa ta'ala, como estava a perguntar, o nosso moderador estava aqui a perguntar, se existe um impacto, das pessoas estarem envolvidas, enquanto estarem envolvidas, na prática de más ações, nos planos da prática de más ações, se existe algum impacto. Não sei se esta pergunta mesmo, esta, 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 se existe um impacto. Então, eu queria aqui fazer, recordar, queria trazer alguns versículos do Coran, em que Allah subhanahu wa ta'ala, faz menção, ou mostra a vida, a conduta do povo passado. Allah subhanahu wa ta'ala, diz no surat Maida, se não estou a ver, no surat Maida, Allah subhanahu wa ta'ala, que sejam amaldeçoados, ou então, que foram amaldeçoados, o povo de Israel. A gente já sabe, o povo de Israel, por que motivo? Por causa, do quê? Do doado dos seus profetas, dois profetas que foram, Daouda, de salatu wa salam, e Isa, Ibn Mariam. Então, o que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala, diz, que, eles, viam a prática de má ação. Eles viam, a prática de má ação, eles conviviam, com aquela prática de má ação, eles, em vez de impedir, aquela prática, o que eles faziam? Eles incentivavam aquela prática. Eles, incentivavam a prática de má ação. E Allah subhanahu wa ta'ala, na Biksa Macanu, e a Farum, quão péssimo era aquilo que eles faziam. Se eles soubessem, não estariam aí envolvidos, na contribuição, da prática de má ação. Yeah, yeah. Agora, quais são as principais motivações, da prática de má ação? Porque, hoje, o que estamos a dizer aqui, o maldoso passou a ser estrela do mundo. O mentiroso passou a ser melhor, a ser melhor, a ser ouvido, que o verdadeiro. E a pessoa, quando está numa, quando está numa, num desafio negativo, é que é mais famoso. O que que motiva? Enquanto o Islam está lá, o Coran está lá, o Hadith está lá, temos muitas mesquitas agora. Cada bairro tem lá, uma, duas, três mesquitas. Os imãs estão a ser formados diariamente. Será que o papel dos imãs não tem sido preponderante em prol do Islam, na educação? Alguma coisa está a falhar? O que está a falhar? Para essa questão, digo eu, e tenho certeza, claro, aqui, muitas das vezes, a gente está a falhar, por quê? É, a gente está completamente mergulhado na dunia. O dunia já envolveu o nosso coração, já induziu o nosso coração para a malidade, praticamente. Todo mundo está envolvido, o dunia. Todo mundo está envolvido, está preocupado com dunia. Geralmente, a gente até acaba esquecendo do próprio objetivo da nossa vinda aqui no dunia, da criação do ser humano. A gente acaba esquecendo. Por causa do quê? Por causa da beleza que a gente encontra onde? Aqui no dunia. O que faziam os sahabas estavam mais envolvidos ao ahara? Então, eles tinham cuidado de como tropeçar ou atropelar o alcorão. Exatamente. E nós não. Exatamente. Quando falamos disso, quando a gente vê passagem de sahabas, a gente escuta a narrativa deles ou então a vida de profetas que vieram, eles foram pessoas muito cautelantes. Foram pessoas que a vida deles estava baseada com a vida do ahara. Eles pouco se importavam com o dunia. Então, hoje, virou o contrário. Nós estamos mais preocupados com a vida do dunia que a vida do ahara. E isso é que motiva a prática de más ações. Exatamente. Isso é o que faz com que as pessoas estejam envolvidas na prática de más ações. Vou dar um exemplo claro. Sou liderador. Aparece alguém aqui. Eu tenho uma verdade para expor. Eu tenho uma verdade para expor. Aparece alguém e ele diz com o chefe Maulana. Eu tenho aqui um 40 mil. Esconde lá esta verdade. Geralmente, eu vou olhar primeiro para a situação da minha vida. Situação da minha vida financeira. Eu acabo perdendo o medo de lá. Exatamente. Eu acabo vendo 40 mil. Vou fazer plano X. Eu estava a precisar de um telefone X. Eu estava a precisar de algo X. Está bom, chefe. De lá estes 40 mil. Eu fico calado. Esconde a verdade. Exatamente. E a prática de más ações vai desenvolvendo-se e vai se espalhando através... Por isso que eu disse que o principal motivo aqui é a gente estar completamente mergulhado no dunia. estarmos completos. Esta é a motivação para o envolvimento mundano. Sim, exatamente. Mas em outras palavras também o dunia, Nabi Karim Ali S. vem dizer, a dunia é um ponto, é o epicentro da cultivação para o Akhara. Não haverá aqui um paradoxo desta hadice e depois do Corão diz, por cura daquilo que Allah S. escreveu para si e não esqueça da sua parte porção mundana. Não haverá um paradoxo que ao excesso ou temos que esquecer de ver o dunia? Exatamente. Allah S. como diz que existe uma porção no dunia para cada um. Então, as pessoas acabam se mergulhando completamente, acabam entregando-se completamente. Fornecemos necessidade e vamos aqui. Exatamente. Acabamos entregando completamente e Allah S. não fez isso para as pessoas esquecerem o Akhara. Exato. Eu, Ana, lá. Aí, meu caro telespectador, é um assunto muito importante que devia ficar de lado. Qualquer situação, lança a sua pergunta para o Mulan Abdurrozá que ele vai lhe responder sobre o dunia. Porque todo mundo hoje está mergulhado mesmo no dunia como estamos a ouvir e nós temos o dunia como necessidade e alguém quando faz sua casa, desculpa a expressão ali, ele faz, prepara a casa de banho e a casa de banho é para necessidade. mas não está dizendo que você tem que viver na casa de banho. Não deve viver na casa de banho. Então, viver 100% no dunia você estará a viver como aquele está a viver também na casa de banho. Fica atento aí, escreve sempre. Agora, Mulana, seu ponto de vista, como é que podemos sair desta? Exatamente. Para a gente poder sair neste, termos uma saída para este tipo de, ou para este meu tema que eu acabei dando aqui incentivar as pessoas a prática de boas ações e impedir às pessoas a prática de boas ações é simples, pouco a pouco. A gente diz que quando a gente nasce, começamos o primeiro passo a aluguer, a gente não conseguimos pegar comida e introduzir na nossa boca. Não. a gente vai aprendendo pouco a pouco. Começamos a dar passo, não começamos a correr, começamos a dar um passo, caímos, levantamos, damos um passo, caímos, levantamos. Então, pouco a pouco, a gente viu que este irmão está a fazer plano de praticar uma má ação. A gente traz algo islamicamente para ele, baseado no islam. Dizendo oito, o irmão, Allah subhanahu wa ta'ala diz isto, isto, acerca disto. Então, irmão, pondera sobre o que você vai fazer. Pondeira sobre o que você vai fazer. E outra questão que não quero parar, estamos mesmo na reta final da nossa conversa bonita, muito linda, neste tempo. Eu queria saber essa gente que faz máis ações, alguns trazem justificações. Dizer que é por motivo de força circunstancial. Ele não tem como. Tentou a religião, tentou pegar ali, quando vai ter com o religioso, encontra o religioso mais malandro que o cristão. O religioso hoje passou a ser comerciante. Ele diz, quando o mundo corre atrás do religioso, pensando que aqui estou a salvaguardar a minha vida, encontra lá, é um 100% comerciante, diz que você só agradece a Lá, agradece a Lá. Nem para ele, o religioso hoje, o religioso de ontem é aquele que comia o peixe, não é? E tirava o espinho para o seu subordinado. Que comece o espinho. Mas o religioso de hoje nem espinho também deixa. Deve, leva tudo. E ao invés de que está a sofrer, que não será ele que vai dizer, pá, eu nem espinho tenho, deixa para o espinho no chacel. Não será isso? Sim. Para esta questão, a gente não devemos não devemos estar neste pensamento que por causa de esta ação que a gente ou por causa daquele mal que a pessoa fez para mim, então eu tenho que me inclinar para isto. Por causa deste tipo de ação, apesar dos irmãos, a gente acaba cometendo vários erros. Por causa disso, até não está no nosso tópico, mas vou aqui dizer, temos visto agora muitos irmãos abandonando o islam. Temos visto muitos irmãos abandonando o islam por um motivo, por alegar, alegando certos motivos, que quando a gente for basear esses motivos não tem nada a ver. Por causa de alguns mais gestores do islam, exatamente. Até não só por causa disso, foi por causa de a pessoa dizer, como a diretor acabou de dizer, que a pessoa diz que se esse espinho não está a me dar, então deixa eu procurar alguém que possa me dar pelo menos o espinho. Então as pessoas hoje acabam abandonando o islam e acabam entrando nas religiões alheias. Por quê? Eu já tive uma situação presencial mesmo. A pessoa que veio disse para mim que eu deixei o islam porque o islam não reza a pegar a cabeça de um doente. Quando temos um doente, o muçulman não faz oração a pegar a cabeça. Então por causa disso, quando eu fui na igreja as pessoas lá, aquele pastor rezou a pegar na minha cabeça. Então por isso que eu vou para aquela igreja. Então por causa desta situação, algumas dificuldades que têm acontecido na nossa vida, nenhum motivo de a gente perder a esperança. Temos que acreditar que são exames de Allah. Também vamos ultrapassar porque Allah se vai anotar que criou, criou o risco, criou tudo. Andando na risca maxima, certeza absoluta, aquilo que é para ti está guardado. Exatamente. A gente levar isso em consideração. Inshallah, a gente verá que a nossa vida vai andar ou a nossa vida terá uma gestão sobre a qual a gente queira que a nossa vida ande. Inshallah, a nossa vida vai mudar. Meu irmão, caro telespectador ali, não fica decepcionado, anda, faz saudim, não se atrapalhe porque esse exame de Allah, subhanahu wa ta'ala, de uma ou outra maneira, ser responsável no sustento, na saúde, na proteção e na vida, só tem que ser Allah subhanahu wa ta'ala. Mais um programa, esperamos que corra tudo bem. Até o próximo programa, não saia daí. Assalamualaikum warahmatullahi oberetatum.